Vou ver com a BB, talvez aí se enrolar e eu e a BB faz uma viagenzinha de mil quilômetros Pertinho, mil quilômetros no astrão, já imaginou? Mil quilômetros no astrão velho, fodido e indo pro rumo dos Mato Grosso do Sul E a PRF vendo você passar com o vidro de sacolão Eu arrumei o vidro do carro, tá? Para de ficar ofendendo ele só porque ele é humilde Um dia eu vou ser um streamer, usar um pica, tá? Chupi saco, vou, vou, vou ter uma BMW zona, pá Tirar foto pra botar no Instagram, tá ligado? Com a morena bonitona assim, ó Pegar a Beatriz assim, tirar uma foto com, pá Um áudio Mas por enquanto é asta Tudo velho e quebrado Onze anos de vida e já foi na Bolívia E é o que tá tendo Faz nada A bebê tá aí? Oi bebê Ela nem fala com a gente, ó Tem que ter vlog, então Pode ter qualquer coisa Se for rolar tudo isso aí A gente vai informando aí Vai vendo Mas então pode rolar isso aí Durante o carnaval Que teoricamente era o carnaval, né? Fala comigo aí, bebê A gente tava contando sobre o negócio da viagem que eu até te falei hoje Que meu primo não vai mais E talvez a gente vá só eu e você E aí mil quilômetros de carro Que é o Astra Você tá preparada pra viajar mil quilômetros no Astra Um dodói e o papai, né? Que papai, mulher? Meu pai é rico Meu pai é rico e sistemático Ele vai de avião A gente só encontra ele lá Então, tô falando aí, ó Você não tinha desejo de fazer vlog de viagem e tudo mais? Olha aí, ó Eu vou dirigindo e você vai fazendo um vlog, ok? O que você acha da ideia? Eu só não sei se tem alguma coisa legal no caminho Vamos fazer essa missão aqui E depois vamos procurar alguma coisa legal que tenha no caminho Entre Uberlândia E Campo Grande O que será que tem de legal? Alguma cidade legal? O cara vota no Bolsonaro querendo libertar da ditadura que eles queriam Muito contraditório Liberal na economia e conservador na família Eu sou conservador na família? Minha namorada tem OnlyFans Eu fico falando... Eu sou... Meu... Tá usando droga! Olha aí! Isso aí, ó Não, professor no Brasil é muito, muito bom! Tá vendo? Aí eu fico revoltado Eu fico revoltado Com os treinos Pastrão ligado Beber no colo Espada no porta-mala Pendrive na boca Começou o carnaval Hashtag pai Começou o carnaval Obrigado.